Mamados irmãos, vocês viram aí que o meu rival agora é garoto propaganda de colchão. É, não tem como competir com ele não, eu desisti, agora vou me juntar a ele, vou pegar carona no mercantilismo dele. Ele tá vendendo o colchão, mas não tá vendendo o travesseiro. Então o que você pode fazer? É, você pode comprar o colchão com ele e o travesseiro comigo. Esse travesseiro, irmão, ele é uma maravilha, ele não é forrado com algodão não, igual o travesseiro comum, ele é forrado com pedras vindas de Israel. Esse travesseiro é muito bom pra você que sofre com consciência pesada, é. Ali dentro desse travesseiro tem as pedras da muralha de Jericó, pra você poder derrubar todas as muralhas que estiverem no seu caminho. Se quiser pode até construir um muro só com as pedras que vem ali dentro. E tem mais uma utilidade também. São mil e uma utilidades. Você pode estar dormindo e aparecer um ladrão, aí você pega aquela pedra e taca nele. A nossa igreja, ela também é preocupada com a sua segurança, irmão. Você tá vendo só de mirritúbia. Davi não derrubou um gigante com uma pedrada? Então também você vai derrubar um gigante que esteja na sua vida. Eu não sei, talvez o gigante na tua vida é um nome sujo no SPC, no Serasa, né? Às vezes devendo o mercadinho do bairro. Ao invés de você limpar seu nome, você vai investir nesse travesseiro milagroso. Ah, mas apóstolo Arnaldo, o problema é que esse travesseiro ele não é confortável. Irmão, você tem que sair da sua zona de conforto se você quiser ser feito de trouxa, amém? Do que adianta ter um travesseiro de penas de ganso só se for pra acordar cheirando a pato, né, pai? É, acordar cheirando a pato, coisa de maluco. Isso é frescuragem, irmão. Além do mais, pra que você vai querer pena dentro do travesseiro? Quem tem pena é presidiário. E você é um homem livre, livre pra ser enganado, amém? A Bíblia diz, feliz é aquele que colocou a sua casa sobre a rocha. E você vai colocar a sua casa do seu cérebro, né? Qual é a casa do cérebro? É a cabeça. Você vai colocar em cima desse travesseiro de rocha. E aí você vai ter pensamentos firmes e duradouros. Labrachuri andecanto. Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro. Pedro significa pedra. Você imagina agora várias pedras dentro do travesseiro. Vários pedros, discípulos, pedros dentro do travesseiro de pedra. Você gostou dessa referência, pai? Eu viajo na maionese pra enganar o povo, ué. Travesseiro do discípulo. É. Do discipulado, né? É. Eu não me admiro não, irmão. Se um dia tu acordar e as pedras do travesseiro tiver tudo sido transformado em diamante, em esmeralda, em rubi. Eu tô apelando aqui pra essa maluquice pra ver se você compra esse travesseiro baseado na sua ganância. Amém? E ele tá saindo pra você muito barato. Apenas mil reais. Mais barato que o frete, irmão. Frete, vai sair muito caro um frete desse aí. Pra você, né? Porque é pesado esse travesseiro, né? Tem um monte de pedra ali dentro. Irmão Tonico tentou levantar, eu falei, não levanta de perna aberta. Não me ouviu, foi levantar de perna aberta, tá todo empenado lá agora no hospital, tá igual o Del Rey dele lá, todo torto, deslocou a bacia, coitado, cheio de doencinha, cheio de comorbidades, né, que a palavra do momento agora é comorbidades, coitado, tem que saber levantar peso. Esse travesseiro aí, eu falei que isso aí é perigoso, isso aí não te dou garantia de nada não, irmão, isso aí é um peso absurdo. Agora ele tá lá, querendo me processar. Eu falei pra ele, você não toca, não processe o ungido do Senhor não, é que eu te jogo não é uma maldição. Nós que somos apóstolos, nós somos assim, se alguém nos desacata, nós jogamos magia negra neles, nós somos bruxos. Mas também podemos te abençoar, é, encher na tua casa de pedra, esse travesseiro vai abençoar a tua vida, imagina uma guerra de travesseiro de pedra dentro de casa, hein? Quem sobreviver vence, então adquira esse estorvo pra sua vida, mas que pra minha vida vai ser uma benção, amém? E todo o dinheiro arrecadado, irmão, não vai ficar comigo não, eu vou colocar na conta da igreja a qual somente eu tenho acesso. E com cartão de débito, irmão, olha como é que é a tecnologia, né? Eu vou passando nos estabelecimentos ali, vou comprando roupas de grife, joias, carros de luxo, amém? Ah, mas apóstolo Arnaldo, esse produto não me interessou não, então você pode se tornar membro do meu canal, amém? Porque se você tiver me ajudando, irmão, eu não vou precisar ficar vendendo aí tanta porcaria pro povo, amém ou não amém? Um beijo no seu demanto.